Música Daí gurizada, o Le Mansi TBA na área aqui Seguinte Falta algum pouquinho pra Haver o bloqueio Do zap zap aí O bagulho já não tá funcionando velho Não tá baixando o áudio, não tá baixando nada E eu uso só no computador Tá aqui ó Ó, se eu clicar ali Se eu clicar aqui ó Não dá velho Bloqueio e começou